Quero aprender a desenhar qualquer personagem de anime? Eu quero te apresentar o meu curso de desenhos, que foi desenvolvido para pessoas de qualquer idade a desenhar bem. Acesse o primeiro link que está aqui na descrição e fixado nos comentários para saber mais. E venha se tornar um ótimo desenhista. Venha ser o meu aluno agora mesmo. Fala aí galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês alguns dos desenhos que eu fiz ao longo de 2019. Mais para frente eu estarei trazendo uma retrospectiva do canal. Bom, aqui tem alguns desenhos. Não tem muitos desenhos aqui. Por quê? Por causa que eu ficaria aqui mostrando para vocês mais de uma hora, porque eu tenho muito desenho de 2019. Então eu escolhi alguns, olha, alguns menores, né? E os nas folhas normais, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro esses que estão na folha normal, né? É o seguinte, antes de você continuar vendo aqui, olha, deixa o like nesse vídeo. Isso é muito importante, o like de vocês. Se inscreva aí no canal se for novo. Ah, e se você achar algum desenho legal aqui, compartilha aí com seus amigos também. E deixa aqui nos comentários qual você gostou mais. É, vamos lá. Esses daqui, pessoal, são metade de uma folha A4, né? Olha, temos aí o Vegeta. O Tanjiro. Meliodas. Esse daqui é o Kakashi que eu fiz ali. Ficou legal também, gostei pra caramba. Esse daqui é o Goku e o Frieza, né? O Goku e o Naruto ficou meio bugado, né? Mas beleza, né? Aqui são os três Sanins lendários. O Vegeta e o Goku também. Novamente o Goku, o Naruto e o Boruto. Tô passando um pouquinho mais rápido, pessoal. É, porque é só pra vocês verem mesmo os desenhos. Se vocês quiserem pausar pra ver mais detalhado, podem pausar aí, né? Olha que legal, assim. Esses desenhos aqui, às vezes quando o meu material tá acabando, eu faço eles um pouquinho menor, como vocês estão vendo. Olha esse daqui de Yu-Gi-Oh, olha que legal que ficou. Esse daqui é o pai do Goku e o pai do Vegeta, né? Vegeta e Goku. O Bardock e o Príncipe Vegeta, sei lá, eu acho que é isso. Ban e Meliodas. Aqui são os Super Saiyajin 4, o Goku e o Vegeta. Tanjiro e Nezuko. Aqui é o Goku que eu fiz com uma caneta azul. Aqui também, olha, o Naruto e o Sasuke. E aqui o Meliodas, onde eu lembro que aqui eu utilizei um lápis caro e um lápis baratinho. Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os desenhos melhores, né? Os desenhos mais trabalhados. Então, vamos lá. Esse aqui foi até recentemente no canal, né? O Naruto que eu fiz aí, olha. Ficou muito legal o tom de pele. Ficou um desenho bem legal esse daqui mesmo, olha. Vamos lá. Esse desenho aqui, pessoal, ele não entrou no canal, né? Esse vídeo, o desenho desse vídeo aqui, aliás, o vídeo desse desenho, corromperam os arquivos, né? Então, eu não consegui trazer pro canal, né? Mas aí eu finalizei ele. Esse aqui era uma parceria que eu tinha feito. Então, esse desenho aqui vocês não viram no canal, por causa disso. Acabou que eu corrompi os arquivos, aí eu não consegui trazer aí pro canal. Mas também ficou bem legal. Esse daqui é bem no começo de 2019 mesmo, que eu fiz aqui o Bam, Meliodas e o King. Assim, ficou um desenho bem legal, ficou... A cor não tá muito bem trabalhada, tá vendo? Depois disso eu melhorei muito também, pessoal. Né? Olha pra vocês verem. Assim, ficou muito legal. Gostei bastante. Coloração e tudo tá... Não tá perfeito, mas olha, ficou muito legal esse desenho. Vamos lá. Esse daqui também é raiz de 2019, bem lá no começo mesmo. Ficou legal. Eu lembro que quando eu fiz esse desenho aqui, eu gostei pra caramba do tom de pele que eu tinha feito aqui, olha. Mas aqui ainda você vê que o colorido não tá 100%, mas que era bem no começo de 2019 mesmo. Bom, esse daqui também não é tão demorado, é um vídeo mais recente também, olha. É o Tanjiro e a Nezuko. Esse vídeo aqui foi em parceria, acho que com a Mayara Rodrigues também. Ficou um desenho bem legal, deu pra detalhar bastante coisas, o fundo. Tá vendo? Deu pra fazer um desenho bem legal, eu gostei pra caramba do resultado final. Deixem nos comentários também se você achou. Bom, esse daqui também, olha, é um desenho do Naruto que eu fiz, né? Não tem muito, muito tempo ele, mas assim, ficou legal, ficou, né? Gostei também. Foi a primeira vez que eu tentei fazer um tom de pele com os marcadores, né? Foi a minha primeira tentativa aí, usando marcadores. Bom, esse daqui. Esse daqui, pessoal, é um desenho de Boku no Hero, né? É o seguinte, muita gente fala assim, ah, você copiou da Mayara Rodrigues, nem deu crédito, é isso e aquilo. Gente, é o seguinte. Não é porque ela trouxe o desenho no canal, que foi ela que criou. Essa imagem aqui tem uma referência há tanto tempo aí no Pinterest, que é onde eu pego muitas referências. Caramba, é a mesma coisa, né? Mas não posso fazer nada, né, pessoal? Não foi cópia, foi um desenho meu mesmo, assim. Cópia porque alguém já tinha feito, né? E nem foi a Mayara Rodrigues que foi a primeira a fazer esse desenho, né? Tem esse desenho digital, né, que foi a referência que com certeza ela e eu utilizamos aí, né? Olha como ficou, ficou bem legal. Detalhei bastante aqui o tom de pele do Midoriya, ficou legal. O cabelo do Batgoo. Acho que deu um efeito bem legal esse desenho aqui também. Bom, vamos lá. Esse desenho aqui também ficou muito legal. Foi um desenho que eu me impressionei com ele ao longo de 2019. Esse daqui é o Goku Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado 10 vezes. Assim, eu caprechei bastante no tom de pele porque quando você tem que colorir bastante tom de pele assim, às vezes fica meio cansativo e aí não fica tão legal. Mas nesse daqui eu tentei detalhar ao máximo e ficou muito legal esse desenho aqui. Se você também achou, é isso aí. Deixa o like. Isso é muito importante aí, pessoal. Fiz um efeito legal, bastante sombra, bastante luz aqui no desenho. Então ficou bem legal. Vamos lá. Esse desenho aqui agora é um desenho de Dragon Ball. Eu fiz ele até um pouquinho mais rápido. Eu fiz ele utilizando só marcadores. Aqui eu não utilizei uma gotinha de lápis sequer. Só para fazer o desenho no começo. Não tem como a gente não utilizar o lápis. Mas tirando isso, eu fiz ele só com marcador, pessoal. Então aqui o fundo, todo o desenho mesmo. As sombras. Eu não utilizei lápis. Eu tentei fazer um desenho só com marcadores. Assim, por os personagens estarem bem pequenos assim na folha, Às vezes o marcador tem a ponta um pouco grossa. Então, às vezes a gente não consegue detalhar 100%. Porque eu não utilizo o Copic, pessoal. Minhas Copics têm só tom de pele, né? Então, essa é uma desvantagem. Mas, mesmo assim, eu acho que ficou bem legal o nosso desenho aí. É o Goku, o Kuririn, Shenlong. Essa daqui é a Bulma. Não sei, pessoal. Deixa aqui nos comentários para mim qual que é o nome dela. Eu esqueci. É a Bulma? Não. É? Ah, sei lá. Deixa aí, pessoal, nos comentários para eu saber. Bom, esse daqui é a logo do Cavaleiro dos Zodíacos, né? O jogo novo que tinha aí, né? Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, talvez já não seja novo. Mas também foi feito totalmente com marcadores. A única parte aqui que eu utilizei lápis foi nessas sombras aqui vermelhas do tom de pele dele. Só isso que eu utilizei. Bom, aqui é mais um desenho de Naruto. Por exemplo, assim, ficou muito legal. Eu utilizei só lápis para fazer esse desenho, né? Aqui eu fiz um fundo, só que ficou um pouquinho mais claro. Aí depois eu vim com esses rajados aqui como se fosse de luz. Assim, ficou muito legal. O que que acontece? Como o desenho é do começo de 2019, o que que acontece? Com o tempo a cor vai ficando um pouquinho mais clara. Agora o preto não vai ficando tão preto assim. No vídeo pode não estar aparecendo, mas para mim está. Assim, eu passo o dedo e fica mais preto. Por quê? Porque a cor vai se perdendo um pouco ao longo do tempo. Isso é normal. E agora, pessoal, esse aqui é o nosso último desenho que eu vou estar mostrando, né? Esse desenho do Naruto que eu fiz aí. Esse desenho ficou muito legal, embora eu perdi algumas partes dele no vídeo, né? Mas mesmo assim, deu para ver que ficou um desenho bem legal. Bom, é isso aí. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual foi o seu desenho favorito que você viu aqui nesse vídeo. E eu vou mandar coração para todo mundo aí. Não esqueça de ajudar o canal a bater 100 mil inscritos. Bom, galerinha, então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. E aí